Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os três maiores cartões do American Express no Brasil controlado pelo Bradesco e o banco Bankpar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos e minhas amigas do canal Cartões de Crédito, Alta Renda hoje eu quero falar com vocês sobre esses três cartões o American Express, The Platinum Car, Gold Card e Green Card são cartões considerados sem limites pré-estabelecidos cartões considerados de alta renda pelo banco Bradesco hoje o Bradesco controla esses cartões e está nas suas mãos aí a nova política do Bradesco inclusive levar os seus cartões para o programa Livelo antigamente Membership Heroids então eu quero falar com vocês um pouquinho desses cartões dos benefícios e como adquirir esses cartões American Express do Bradesco lembrando que esses cartões não são iguais a esse cartão aqui do Banco do Brasil e nem mesmo esse cartão o American Express Platinum Credit esses cartões eles têm limites já pré-estabelecidos você fica ciente e sabendo quanto pode gastar geralmente esses cartões o limite é escondido e esses cartões o limite pode também ser infinito baseado ao comportamento de compra segundo a política do American Express com o Bradesco então acompanhe comigo na tela do vídeo os benefícios dos três cartões gente, o cartão Bradesco American Express The Platinum Car acesso gratuito ao Bradesco Cartões nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont, Rio de Janeiro e acesso às salas parceiras Star Alliance em São Paulo Infra América em Brasília e Poster's Tour em Recife para você e seu cônjuge ou um convidado e filhos até 16 anos e o cartão The Platinum Car tem acesso também fora do Brasil nas salas parceiras bem como nas salas Centurion Concierge, Platinum Travel Service, Passaporte Platinum Car cartão adicional gratuito, Aplicativo Cartões Bradesco, Info e-mail, Aviso de Viagem, Utilização Exterior, Saque Emergencial O cartão possui chip de segurança e código de segurança na frente do cartão você pode fazer pagamento de contas com esse cartão parcelamento de compras, pagamento da fatura e parcelamento da fatura também você tem aí o seguro de viagem, o seguro de aluguel automóvel seguro de bagagem, assistência residencial seguro superprotegido Bradesco opcional e seguro proteção de desemprego Bradesco opcional também os pontos nunca expiram no programa Membership Herold que foi para a Univelo tem desconto no Teatro Bradesco 50% cinemas na rede Cinemark também com 50% de desconto e o programa Menu do America Express para ter esse cartão renda mínimo 20 mil reais anuidade 4 parcelas de 340 que vai dar o total de 1.360 e 5 adicionais isentos sem anuidade nenhuma tá bom? pontuação de Platino Car a cada 1 dólar gasto você ganha 2,2 pontos 1 dólar o equivalente em reais tá bom? então a cada 1 dólar você vai ganhar 2,2 pontos que nunca expiram tá bom? então esse é o America Express de Platino Car para os cartões de Platino Car Platino adesão é automática no Membership Herold Turbo e aí você vai ganhar 2,2 pontos por dólar gasto tá ok? tem também o aniversariante do mês você ligando lá eles vão te dar uma cortesia num restaurante em São Paulo Curitiba e Rio de Janeiro se não me engano é o que tá valendo ainda o aniversariante do mês do America Express o America Express de Platino Car tem a revista Expression que você tem acesso também você liga lá e pede para enviar na sua residência eles enviam para você a revista Expression tem também a revista de vez em quando eles mandam uma de viagem para você também né? e os benefícios em shopping center quando tem promoção em restaurantes quando tem promoção com o seu America Express de Platino Car tá ok? o seu America Express Gold Card também controlado pelo Bradesco tem os seguintes benefícios Salavip apenas no Brasil nas cidades no aeroporto de Congonhas no Guarulhos Santos Dumont no Rio de Janeiro basta você apresentar o seu America Express Gold Card concierge passaporte Amex cartão adicional gratuito aplicativo Bradesco info e-mail aviso de viagem utilização no exterior saque emergencial o cartão é com chip uma segurança maior também você pode fazer pagamento de contas com o cartão parcelamento de compras pagamento da fatura parcelamento da fatura e crédito rotativo nesse cartão engraçado que o crédito rotativo antigamente não podia e no America Express Gold está disponível vocês viram que pelo Platinum não é possível você tem aí seguro de viagem seguro de aluguel automóvel garantia estendida seguro de bagagem assistência residencial seguro protegido premiável opcional do Bradesco e seguro proteção de desemprego do Bradesco opcional também 50% de desconto no teatro no cinema programa menu America Express e outros benefícios que aparecem de vez em quando no seu cartão America Express Gold Card a pontuação do cartão 1,5 pontos por dólar gasto e você precisa cadastrar no Membership Rewards Turbo para pontuar 1,5 tá bom? se você não fizer o cadastro vai ganhar apenas 1 ponto por dólar gasto então você precisa cadastrar no seu America Express Membership Rewards Turbo e vai ganhar 1,5 pontos a cada dólar gasto tá ok? renda mínima para ter esse cartão 8 mil reais anuidade 4 parcelas de 137,50 550 reais o total e o adicional 4 vezes de 68,75 275 para cada adicional tá bom? o American Express Green limite despesa flexível conforme seus gastos históricos de pagamento programa de recompensas que não expiram completo conjunto de assistência viagem veículo residencial renda mínima 5 mil reais anuidade 4 de 90 reais 360 adicional 4 de 45 180 reais benefícios do Green passaporte Amex Expresso Fun Press Fun que é você comprar ingressos shows e eventos sem nenhuma taxa tá? cartão adicional aplicativo para ter esses cartões enfim e-mail aviso de viagem utilização no exterior e saque emergencial o cartão tem a segurança do chip você pode fazer pagamento de contas parcelamento de compras pagamento de fatura parcelamento de fatura e crédito rotativo nesse cartão também está disponível o crédito rotativo que antigamente também não tinha seguro de bagagem assistência de veículo assistência residencial opcional seguro subprotegido e opcional seguro proteção desemprego tá? estes são alguns dos benefícios do Bradesco América Express Green e também 50% de desconto no cinema na rede Cinemark em teatros Bradesco e também em shows tá bom? dependendo do show você tem aí 10, 15, 20% de desconto ok? pontuação do Green 1,3 pontos por dólar gasto e você precisa se cadastrar gratuito no programa Membership Rewards Turbo se você não se cadastrar você vai ganhar 1 ponto por dólar gasto então você tem que se cadastrar no programa Membership Rewards Turbo pra você ganhar 1,3 pontos por dólar gasto Leandro esses cartões são bons? como vocês viram vocês viram aí os benefícios que tem em cada cartão alguns na verdade alguns benefícios de cada cartão sendo que o melhor de todos o American Express The Platinum Car todos esses cartões você pode solicitar na sua agência Bradesco relacionamento ou se você conhecer algum consultor ou tiver uma indicação de algum consultor também pode ser feito por eles pra não correntista no caso pelos consultores o cartão Green e Gold agora tem disponibilidade para o crédito rotativo antigamente não tinha isso agora o Bradesco disponibilizou os cartões são considerados sem limite pré-estabelecido por quê? porque você tem uma renda e o gerente vai lá e aplica um limite nesse cartão e você pode ter mais de um cartão Amex caso queira um Green um Gold por exemplo um Gold um The Platinum Car no caso aqui eu tenho os três então você pode ter os três cartões se quiser também só que tem as anuidades se você arcar com elas ou conseguir a isenção aí é outros 500 não é verdade? então você tem aí os três cartões maiores da American Express no Brasil sendo os três melhores cartões o Green o Gold e o The Platinum Car sendo o Green o inicial dessa categoria o Gold o segundo melhor cartão e o The Platinum Car o primeiro cartão da categoria American Express Brasil tá? vocês viram que o American Express Gold tem acesso ao avivio aqui no Brasil e o The Platinum Car todas as salas vives do Bradesco além de as salas parceiras e também as salas Centurion fora do Brasil tá? então esses são os grandes benefícios desse cartão além da pontuação que tem cada cartão 1.3 1.5 2.2 pontos por dólar gasto pontos que nunca expiram nesses três cartões tá bom? então vale a pena ter um cartão desse Leandro? vale a pena sim se você tiver já um cartão completo um Visa um Mastercard e quiser ter um American Express pra poder usufruir desses benefícios exclusivos da American Express vale a pena sim uma porque os pontos nunca expiram são pontuações boa 2.2 no The Platinum 1.5 no Gold e 1.3 no Green vale a pena sim manter um cartão desse na sua carteira caso você tenha interesse em ter um cartão American Express esse foi o vídeo de hoje então referente aos cartões American Express controlado pelo Bradesco vamos para os abraços então hoje eu não podia deixar de mandar um abraço pro Daniel Moser é um inscrito no canal há muitos anos ligadinho aqui no canal show de bola Daniel o Marcos Paulo também que adora quando fala de America Express o André de Campinas também adora que fala da America Express o Cristiano aí do Rio de Janeiro também adora que fala do America Express e todos vocês que são inscritos no canal um grande abraço pra todos vocês também e a galera que virou membro do canal aí sejam muito bem-vindos também tá certo pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Tchau Obrigado.